Fala galerinha! A partir de hoje vai ter algumas mudanças aqui no canal. Isso mesmo galerinha, daqui a pouco eu explico por que a Júlia B não está aqui hoje, mas vamos direto ao assunto. Gente, a primeira mudança muito importante é que mudou os horários dos nossos vídeos. Então, todo mundo sabe que a gente sempre fez os vídeos aqui desde que começou o canal, sempre meio dia e meio e 18 horas. Porém, eu, dona tia Cacris, acabei pegando esse horário de 18 horas para eu fazer vídeos lá no meu canal. Lá continua sendo às 18. E para quem quiser conhecer o meu canal lá, é só acessar tia Cacris ou FC que você encontra o meu canal. Então, gente, a partir de hoje as mudanças serão as seguintes. Os vídeos da Júlia B serão às 10 e meia da manhã e quando tiver vídeo extra vai ser 4 e meia da tarde. Então, sempre às 10 e meia da manhã e de vez em quando às 4 e meia da tarde. E também tem uma mudança nos sorteios. A gente não vai, por enquanto, fazer brincadeiras com perguntas, gente. Agora vai ser assim. Você vai assistir o vídeo todo, você vai fazer um comentário sobre o vídeo. Gente, não adianta copiar o comentário do amiguinho que a tia Cacris está de olho. Assiste o vídeo todo, faz um comentário legal sobre o vídeo, o que você achou do vídeo, uma parte que você achou engraçada, uma troca que você faria, que você não faria. Faz esse comentário que ainda hoje eu vou fazer um sorteio. A gente vai fazer o sorteio por aplicativo e vai gravar esse sorteio. Deixe seu nick, gente. Deixe o nick. Se não tiver nick, não ganha. Passo a vez. Porém, vou mostrar o ganhador e a entrega no vídeo de amanhã, se eu conseguir entregar para essa pessoa. Se você deixar o nick, tia Cacris e Júlia B já vai lá e te adiciona na conta Cacris__multi, porque aqui é o canal da Júlia B. Eu te adiciono, falo com você lá pelo chat e já te entrego o prêmio. Dei amanhã eu mostro o resultado e a entrega do prêmio, gente. Outra coisa também. A gente tem percebido que várias pessoas só estão aparecendo nos vídeos quando tem brincadeira valendo prêmios. Quando não tem brincadeira, todo mundo some, que foi o que aconteceu ontem. No vídeo de ontem, cada foto uma trollagem. Não tinha brincadeira, todo mundo sumiu. Todo mundo não. Tem muita gente que realmente estava lá. Muita gente estava lá. Mas muitas pessoas simplesmente não assistiram pelo fato de que não tinha brincadeira valendo prêmios. Então, tia Cacris resolveu fazer uma surpresa. Eu fiz um sorteio dos comentários lá do vídeo de ontem, de domingo. Fiz um sorteio entre as pessoas que comentaram, as pessoas que estavam lá, as pessoas que assistiram o vídeo. E vou dar um presente surpresa para essa pessoa. Já fixei o comentário da pessoa que ganhou lá no vídeo. Vou mostrar o videozinho aqui pra vocês. Fixei o comentário da pessoa lá. E essa pessoa, eu vou adicionar ela lá no Roblox. E vou dar um presente surpresa pra ela. Porque a partir de agora vai ser assim, gente. Vai ter as brincadeiras do canal. Às vezes vai ter, às vezes não vai ter. Nem não é sempre que dá pra gente fazer, gente. Porque a gente também tem nossos compromissos aqui fora. Mas, às vezes vai rolar algumas coisas surpresas aí pra vocês também. Então, aquele que está ligadinho, que assiste todos os vídeos, que comenta, vai ter mais chances de ganhar. Então, vou deixar aqui agora o ganhador da Arara FR. A ganhadora da brincadeira surpresa que eu resolvi fazer. E bora pro vídeo! A ganhadora da brincadeira surpresa que eu resolvi fazer. A ganhadora da brincadeira surpresa que eu resolvi fazer. A ganhadora da brincadeira surpresa que eu resolvi fazer. A ganhadora da brincadeira surpresa que eu resolvi fazer. Então, tia Cacris que se virem nos 30. E hoje quem segura a onda aqui no canal é a tia Cacris. Já não basta o meu, que eu estou fazendo vídeos no meu. Agora eu tenho que segurar a onda aqui no canal da Ju também, quando precisa, gente. Ó, já chegou alguém ali e já reconheceu a Ju, né? Que ela acha que é a Ju. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Então, galerinha, não faço a menor ideia do que eu vim fazer aqui. Não sei o que pode trocar, o que não pode trocar. Não faço a menor ideia. Eu vou pegar essa girafita aqui, ó. Acho que se eu trocar essa girafa, a Julia B não vai ficar muito contente, hein, gente? A não ser que eu troque por algo muito bom. Já tem uma girafinha ali, ó. Ashifan. Gente, essa Ashifan, eu não sei quem é. Eu só sei que ela está na lista de amigos da Julia, tá? Mas eu não faço a menor ideia de quem seja. Um canguru, um unicórnio do mal. Um Skelerrex, um ovinho de Natal. Olha, ovo de Natal me fez lembrar que já já vai ter atualização de Natal, né, gente? Mas assim, a Julia tem canguru neon, a Julia tem unicórnio do mal. Por isso, eu não vou aceitar. Ué, apareceu ali. Ah, tá, demorou, mas apareceu. Uma coruja. Uma coruja. Juju tem uma coruja já ali. Vou tentar fazer uma contra-oferta. Um corvo. E alguns cerbeiros. Gente, eu estou achando que ela não vai querer, não, mas não custa tentar, né? Eu acho que a Julia B ia gostar dessa oferta. A Julia B, tenho certeza que ela iria gostar. Talvez a pessoa está esperando eu adicionar mais alguma coisa. Eu vou adicionar uns dodô aqui. Estou dando bastante coisa, viu, gente? Um corvo vale menos que a coruja. Isso eu sei que vale menos. Mais quatro cerbeiros e... Vamos ver se a pessoa vai querer? Ai, a pessoa foi lá e colocou uma girafa. Tudo bom? A pessoa colocou uma girafa. Também vou colocar minha girafa ali, então. Minha girafa não. É a girafa da Julia. Vamos, CR7. Cristiano Ronaldo, CR7. E aí? Ela mostrou que tem a girafa. Eu mostrei que tem a girafa também. Eu acho que essa pessoa está zoando com a minha face, gente. Está zoando com a minha face. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Será que a Juju vai gostar? Negou. Fez de propósito. Olha só. Menino, menino. Você não sabe com quem você está mexendo. Está mexendo com a dona tia Cacris, que não vai fazer nada para você, além de falar isso. Tudo bom, tia Cacris? Você tomou um vácuo bem legal na troca. Um frost... É. Eu acho que um frost... Vamos jogar aquela oferta, gente? Ai, gente. Não me acha injusta. Mas assim, pela girafa, eu não quero trocar isso. Mas eu tenho que fazer a minha oferta aqui, né? Ó. Eu tenho... Aqui alguns esqueletrex que dá para acrescentar na troca. Vai que ele aceita pelo frost. Ele não vai aceitar. Ou ele vai tirar o frost. Ele está analisando a oferta, na verdade, né? Mas assim, que é certeza que ele não vai aceitar, é certeza. Vamos aceitar para ver, né? A minha parte é aceitar. Negou! Tudo bom? Todo mundo está negando as minhas trocas? Acho que... Olha. Lá vai a tia com a Cris. Lá vai a tia com a Cris fazer aquela mesma oferta. Eu acho que a Ararita vale bastante. Vou tirar ar. Por um dodô. Ah, ela tirou tudo, gente. Arrancou tudo. Arrancou tudo. Deixou o pinguim neon. Ah, desculpa, Rolly. Pelo pinguim neon não vai rolar. Eu acho que eu saio perdendo, porque aquele pinguim neon ali não vale muito, gente. A gente já teve ele umas duas, três vezes já, tá? E também eu não gosto do pinguim, porque tem que ficar em cima dele. Ele fica chacoalhando o tempo todo e não é muito legal. Nossa, uma poção e vários ovos. Meu Deus, quantos ovos. É, Dani, não dá. Tia com a Cris e Júlia B têm vários ovos. Nem tá nessa conta, nem na conta da Júlia. A gente tirou porque tava atrapalhando o inventário. Olha, gente, é a minha chance. É a minha chance de oferecer os serbeiros e o corvo. Tudo bom, corvo? Não é que a Cris não queira você. É que eu quero fazer uma ofertinha. Vamos botar mais esse. Aí. Será, gente, que ela vai aceitar? Não sei, eu gostaria de aceitar. Será que vai rolar? Ai, gente, tomara que ela não desista. Eu acho que a Júlia vai ficar bem contente. Eu tô trocada o corvo pela coruja, porque... Gente, eu posso estar enganada, mas eu acho que a coruja vale mais. E serbeiros a gente tem bastante. Então, o corvo pela coruja, eu acredito que a coruja vale mais. Troquei! Uhul! Tia Cacris fazendo troca parte 50 milhões. Lá na minha conta, no meu vídeo, no meu canal, está difícil de fazer trocas. Eu vim aqui agora no canal da Júlia e fiz uma troca boa. Rolio 1308. Rolio 1308. Desculpa, Rolio, não dá. Lola no Remy. Lola no Remy? Outra coruja, gente? Mas está brotando coruja? Gente do céu! A Júlia tá com quantas corujas? Oxe! Ah, não processou a troca, gente! Fiz a maior festa! Cadê o corvo? Vou botar de novo. Ah, gente! O que eu tinha colocado agora? Ih, ferrou! Tia Cacris não lembra mais o que a Tia Cacris tinha colocado. Eu acho que eu coloquei um desse aqui. Gente, não processou a troca! E eu estava aqui faceira, achando que eu ia conseguir a terceira coruja. Será que era isso, gente? Era, né? Nossa, gente! Se ela não viesse atrás de mim, eu não teria visto que a troca não processou. Eu ia sair faceira, achando que estava com uma coruja. Depois ia achar que fui roubada. Ia ficar tensa até eu perceber que ela ainda estava com o corvo no inventário. Meu Deus do céu! Tia Cacris! Vamos ver se agora, dessa vez, processa. Não sei por que não processou. Agora sim! Troca concluída com sucesso! É a Roli de novo? Oxi, Roli! Ah, desculpa, Roli! Eu não sei. Na verdade, eu não estou entendendo. Para a Júlia B. Ah, essa moça aqui, ó! Ela não fala, gente! Eu não vou saber! Eu vou falar, desculpe! REC! Meu Deus do céu! Tinha Cacris pagando o micão. Eu não vi, gente! Eu não vi! Eu não deixo o chat aberto ali, porque eu acho que atrapalha a imagem do vídeo. Nem tinha percebido. Tadinha! E ela tinha mandado troca duas vezes já. E eu neguei as duas vezes. Desculpa, Roli! Muito obrigada de coração! De coração mesmo! De verdade! Achefã Achefã Achefona Achefona Gente, será presente para a princesa Juju recém-nascido? Gente! Encontraram a gente, mas não tem os nomes gringos? Como que eu vou saber? Imagine esse nome aqui que vai dar um presente, né, gente? Porque não é nome BR, não é nome muito comum. Quando é BR, a gente já sabe que às vezes pode ser fã, mas não é, daí fica difícil de saber. Mas obrigado de coração, a Juju ama receber presentes, ela guarda tudo com muito carinho, gente. A Juju é uma criança, ela tem oito anos, e qual é a criança que não gosta de receber presentes, né, gente? Porque eu já vi alguns comentários por aí, que a Júlia engana os inscritos e fica recebendo um montão de presentes. Gente, ela não engana ninguém, as pessoas encontram ela, as pessoas têm o maior carinho por ela, às vezes separam aquele presentinho, faz uma mensagem bonita em cima. E daí pra gente pegar e negar ou falar que não quer? Então, gente, eu, eu não me importo, porque eu sou adulta, eu não me importo mesmo. Pra mim tudo não passa de uma brincadeira aqui. Mas a Júlia é uma criança, gente. Então, quem já foi criança um dia, quem já teve oito anos um dia, sabe do que eu tô falando. É óbvio que ela vai gostar de ganhar esses agradinhos do fã, né, gente? Eu não vou ser hipócrita de dizer que não. Não, não, esse menino foi aquele que zoou comigo. Coala Milquete. Nem deu tempo de pegar o trupete ainda, gente. Coala Milquete. Olha o cavalinho. Juju gosta de cavalinho. Mas pela girafa não dá. Olha que chapéu bonito. Chapéu da bruxa. Desculpa. Mais uma oferta. Tá bombando de ofertas. Terruanelol. Nossa, gente, faz tempo que eu não vejo esse macaco mega. No começo da atualização dos macacos, a gente via muitos megas e eles ainda tinham bastante valor. Não sei se vocês lembram. A gente fez a festa com os macacos, gente. Depois, acabou perdendo. O que a Juju tem de bom aqui nesse inventário? Eu queria oferecer um albino neon e mais duas corujas. Pela coruja. Coruja. Mas. Mas a pessoa da coruja não tá aceitando a minha troca. Olha o que a Cris queria fazer. Eu queria oferecer um albino neon. Eu queria oferecer um albino neon e duas corujas e mais uns pets soltos. Por aquela coruja. Deixa eu curiar os pets da Júlia. Ver o que ela tem de bom. Tem uma coruja, um macaco albino. Tem vários pets ali. Ah, meu Deus. Agora entrou um carro no meio. Jesusinho. Entrou um carro. O urso é pesado. Caiu de cara no chão. Tô tentando ver aqui o que a Júlia tem de bom. Ela tem um macaco albino, uma coruja. Ver se tem algum pet pra eu roubar. Ver se eu roubo algum pet da Juju. Ver se ela sente falta depois. Essa oferta aqui não vai rolar. Se eu trocasse albino por pet dourado, a Júlia B me mata. A Júlia tem um frost, canguru neon, araras. Eu achei que ela tinha tartaruga neon também. Tem três tartaruga neon. Ah, dona Júlia B. Você tem três tartaruga neon no teu inventário? Tchaca Cris tem uma lá, viu? Se quiser negociar comigo, eu posso trocar. A que eu tenho, você pode fazer uma mega. Tchaca Cuchê 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 Cuchê. Ah, meu Deus do céu. Eu amo esse bichinho, gente. Eu gosto dele. Eu gosto dele, mas pelo albino não dá. Eu queria trocar ele pra mim, na verdade. Não pra Jú. Filca, eu tô achando que é uma arara que vai vir aí. É uma arara. Nossa, uma arara adulta. A Júlia tem outra arara adulta. Ia ficar com três arara adulta? Três, não. Ela não ia ficar com três, gente. Porque é uma do sorteio. Nossa, gente. Que oferta boa. Que oferta boa. Eu acho, gente, que se esse frost fosse meu, eu aceitaria, tá? Mas esse frost não é meu. Eu posso trocar ele? Eu posso. Mas eu tenho que mais ou menos imaginar o que a Júlia acharia da troca. E ela parece que pegou um amorzinho por esse frost. É, Gadeirinha, eu acho que eu fiz uma bela troca. Eu até festejei antes da hora. A troca não tinha sido nem concluída. Então, galerinha, eu vou fugir. Olha. Gente, era a coruja que eu queria. Pera aí, eu já tava encerrando o vídeo. Menina. Não foge. Ah, essa coruja aqui tá fugindo. Menina, não foge. Eu tô te perseguindo. Tia, com a Cris perseguindo a coruja. Parte. Cadê ela? É, sumiu. Ah, tá ali. Meu Deus, Tica Cris. O que você foi fazer da vida? Essa hora da noite, você tá perseguindo uma coruja. Essa hora da noite, você está perseguindo uma coruja. É, gente, não deu certo. Tudo bom. Não dá nada. A vida que segue. Olha, fiz um rasante aqui. Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma